Minha joia tá grudada no meu couro, desses negros eu só escuto o choro Limão meu copo ainda é pouco, grife muito ouro, tatuagens no meu pescoço No banco de couro é calibrada, se olha tudo pra... Fala aí seus variados, já sabe, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Coffre trazendo o react pesado, que é reaction à música, canal variado atrás Não cobro nada, se você quiser pagar, eu vou aceitar, não vou cobrar nada Porque eu já falei, canal feito pra fortalecer aqui Só peço aqui uma coisa pra vocês, o que é Lil Coffre que você pede? Que você se inscreva, que você ative o sininho e vai compartilhar a gang E divulgue no teu Instagram, no teu WhatsApp, no teu Facebook Pra geral, quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho de vocês vão Canal de pequenos recursos, mais de grande coração Estendendo a mão e dando a oportunidade e reconhecimento que vocês merecem Então, sem demora, depois de mais um dia de trabalho Traga o som do moleque aí, que ele pediu no Instagram É, canal Otávio Guilherme pediu pra trazer o som aí Otávio na voz, nome da música Diamante no Pescoço Produzido por Franklin e Fernand Aí, bora ouvir então Otávio Guilherme aí Otávio na voz, Diamante no Pescoço Não esquece, então, ó Corrente, Diamante no Pescoço, brilhando Relógio estralando Copo de cofre cheio E armado, como sempre, até os dentre aí no react consciente Ah, vamos começar Hey, Redlands, show up this fire How's that? Diamante no Pescoço Minha jóia tá colada no meu couro Desses n'egos eu só escuto o choro Lindou meu copo ainda é pouco Grifo e muito ouro Tatuagens no meu pescoço Hey, no banco de couro é calibrada Se olha torto pra ela, não dá dois segundos e é bala na cara Viu os cara do outro lado, passamos a visão que vai comer na bala O meu jeans lá embaixo, o porco já tá cheio o bolso da minha calça Nunca jogo minha toalha Voando alto, nego Pilotando a Lambo, nego Sempre faz esse dinheiro Disparado em primeiro Diamante no meu dedo, uau Se tombar tu vira sal Fiquei rico só no pepá Invejoso, passando mal Um deito da nave fumando um back A fumaça subindo pro alto O ouro no meu pescoço não se compra em loja se encontra no barro, uau Mistura esse lean, derrama no carro, uau Que eu fico lentinho, focando nos palco, uau Raiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Diamante no pescoço Minha joia tá grudada no meu coro Desses nego eu só escuto o choro Ali no meu copo ainda é pouco Grife muito ouro Tatua giz no meu pescoço No banco de couro é calibrada Se olha torto pra ela não dá dois segundos e é bala na cara E os cara do outro lado passa uma visão que vai comer na bala O meu jeans lá embaixo o porco já tá cheio o bolso da minha calça Nunca jogo minha toalha Deixei o meu bolso igual um aquário Não cabe remédio dentro do armário Dentro da carteira tudo alagado Cuidado que o meu pisante foi caro Se as notas de peixe jogando pro alto Se eu tô na bala nego nunca falha Na bolsa da frente tudo inundado E me marcando a hora no meu braço Diamante no pescoço Minha joia tá grudada no meu coro Desses nego eu só escuto o choro Ali no meu copo ainda é pouco Grife muito ouro Tatua giz no meu pescoço No banco de couro é calibrada E está aí moleque Otávio Diamante no pescoço aí o teu som produzido por Franklin Inferno Moleque que trabalho insano moleque Que trabalho impecável Beatzão Qualidade no beat sonora mil Esse som massaveiro Tuxado é demais E são um carro tuxado Que esse som impecável Agora o adlib As subidas de notas Insana moleque O teu time de voz também aí Pelo que eu percebi na música Não tem uso da tautune A tua voz naturalmente aí E é isso que eu acho demais Quanto mais som a tua voz aparecer Ou de qualquer um de vocês Quanto mais limpo for a voz Mais mostra o talento de vocês A facilidade de encaixe da voz com o beat E o beat com a voz Mostra a diversificação de vocês Trabalho incessante Flow, rítmica, beat, qualidade do começo Fim moleque, tá aqui o seu trabalho O que eu peço pra você galera Você quer react? Se inscreve Se você não quer react, quer nas alta música Canal variado também não, só confere o último lançamento Do moleque Rio Real Sleep Também tá pesado Divulgue no teu Instagram, no teu Facebook e no teu Whatsapp Se você quer pedir Se inscreve no Instagram também, peça pelo Instagram Arroba variado net 7878, canal feito pra fortalecer E ajudar vocês, fica tudo com Deus E até o próximo vídeo Let's get